Está filmando Está filmando Tinha que ser amada Porque adeus A noite Dessa em rosa Contigo Sonhava que deve estar Agora dá-lhe A fazer um pelo cuelo Como é que é? É um pelo, um delicado pelo Um chico Fala Fala Ele tem muita coisa A fíjula Isso foi todo Então é um pano O primeiro São como a fíjula Com a fíjula Som a fíjula Nós já estamos aqui